Olá, eu sou Rocine Macedo, você está no canal do Tonho dos Couros, aqui só tem humor e motivação e coisa alegre para que você se divirta com a sua família. Você agora vai ouvir as 12 melhores poesias de Cordel Engraçadas, volume 2. É o humor e poesia aqui no canal do Tonho dos Couros. É isso mesmo, meu compadre Rocine! Vamos pedir para o pessoal se inscrever no canal, rapaz! Então, por gentileza, você que está ouvindo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, ative o sininho, para que a gente possa mandar mais poesias de Cordel Engraçadas toda semana para você. Beleza? Então, vamos lá, porque é o volume 2 das 12 melhores poesias de Cordel Engraçadas. É o humor e poesia. A partir de agora é sorriso e cultura. Vamos lá! Sorria, sorria com Rocine Macedo e humor em poesia. A disputa entre o vinho e o leite. Uma garrafa de vinho encostou num litro de leite na geladeira e a insultá-lo começou. Seu branquelo, deixe de besteira. Se movimenta, vai tomar um sol para pegar uma cor para oferecer mais saúde a quem te bebe na mamadeira. Branco e parado desse jeito, parece que está doente. O leite respondeu quase coalhando. Olha quem fala em saúde, quem com o fígado do povo vive ferrando, causando cirrose, gastrite, embriagando e muitos acidentes no trânsito vive causando. O vinho disse, tudo isso é verdade. Só não concordo com o jeito que me ataca, pois tenho três vantagens. Causo bem-estar e felicidade. O leite já fervendo diz, e qual é a terceira, seu vinho babaca? O vinho falou, é que a minha mãe é uma uva e a sua mãe é uma vaca. Casal sem assunto. Nelson e Neuza resolveram sair e foram para um restaurante jantar. Pediram uma cerveja. Neuza pegou logo o celular enquanto esperava a comida sair. E no WhatsApp começou a teclar. Nelson se irritou e com Neuza foi reclamar. Neuza, eu sei que depois de 25 anos, nós não tem muito assunto para conversar. Mas não custa nada fazer o esforço e esse celular guardar. Vamos pensar nas coisas boas da vida, enquanto chega o jantar, que um assunto vai surgir. Neuza, para uma briga a evitar, concordou com Nelson e começou num pensamento a viajar. Então, com as duas mãos na parte grossa da garrafa de cerveja, começou a alisar. Nelson viu aquilo e perguntou. Neuza, em que tu tá aí a pensar, alisando essa garrafa de cerveja aí embaixo? Me fala logo antes de eu me estressar. Neuza, muito tranquila e com sorriso no rosto, diz, num ex-namorado meu, Baltazar. Nelson, muito enciumado, caiu na besteira de perguntar. E mim? Você nunca pensa? Neuza, para mais polêmica não criar, levou as duas mãos para a parte de cima e mais fina da garrafa e começou a falar. De vez em quando, pois é só com isso que eu tenho que me conformar. Marketing nordestino, ou pregos adonia. O marketing foi inventado por um homem do Nordeste, que apesar de não ter estudado, sempre foi um caba da peste. Inteligente e desenrolado, fabricou prego no Sudeste. Numa cidade religiosa, começou a fabricação. Era muito bom de prosa, vendia toda a produção, andava loja por loja, fazendo a divulgação. Proteu o nome de Adonia e para a venda reforçar, pensou em botar um dia seu nome para divulgar. Pregos Adonia, o melhor prego que há. As vendas foram crescendo e Adonia se empolgando, o povo todo vendo e ele só inventando. Um dia Padre Heleno ia na rua passando, quando avistou um hortidó. Com Jesus pregado na cruz, e ainda para ser pior, debaixo dos pés de Jesus, uma frase que dava dó. Pregos Adonia, dois mil anos de garantia. O padre ficou irado, passou um sermão em Adonia, chamou de cabra safado, disse que ele não podia a imagem de Jesus ter usado. Aí no outro dia, o hortidó estava mudado. Tinha a imagem de Jesus, com o braço pregado, e a outra mão solta da cruz, acenando para o lado, e essa frase nos pede Jesus. Adivinha minha filha em qual mão foi usada o prego Adonia? O padre chamou o bispo, foram os dois passar o sermão. Adonia ouviu calado e jurou compreensão, chamaram até o delegado para reforçar o carão. Foi outra vez mudado o danado do hortidó, porém Jesus não foi usado, pois a cruz estava só, mas tinha uma frase de lado, com as letras bem maiores. Se o prego fosse Adonia, o cabra não fugia. Alco nas mãos. Zé de Otila foi visitar Rabofino, que estava doente no hospital. A enfermeira Raimunda pediu para ele passar álcool nas mãos, pois era um procedimento usual. Fazendo assim, tanto ele como Rabofino ficariam livres de bactérias de forma radical. Zé de Otila não pensou duas vezes e perguntou. Se nós passar álcool nas mãos e na parte corporal, nós mata todas as bactérias e evita doenças e coisa e tal? Raimunda disse, sim, o álcool evita doenças mesmo. Eba, então isso quer dizer que se nós beber, nós somos imortais. Um WhatsApp para a esposa. O gaúcho Rogério viajou ao Nordeste para trabalhar, enquanto Jaqueline, sua esposa, ficou no Rio Grande do Sul a descansar. Depois de um dia de trabalho, foi com a esposa tentar se comunicar. Mandou um WhatsApp para Jaque, mas como tinha trocado o aparelho de celular e ainda não tinha salvado a agenda, quando o número dela foi teclar, errou um dos números e a mensagem foi enviada para outro celular. O telefone era de uma mulher que tinha acabado de voltar do enterro do marido e quando a viúva abriu a mensagem para olhar, passou mal e morreu. O filho mais velho foi investigar e quando a mensagem leu, entendeu porque a mãe tinha falecido. No zap zap estava escrito, Querida esposa, espero que tenha entendido, pois tive que partir de última hora. Mas assim que aqui cheguei, fiz um pedido. Para que você também viesse. E o meu pedido foi atendido. Aqui tudo é maravilhoso, o povo é muito divertido. Estão preparando tudo para a sua chegada, que será amanhã, do seu amado marido. Papagaio depenado. Marcos era noivo de Amália, mas andava meio desconfiado, que estava levando galha, pois todo dia era sacaneado pelo papagaio do cunhado, que com Marcos pegava pesado. Quando o noivo chegava, o papagaio falava, Eita, que o corno chegou! Marcos ficava bravo e o papagaio continuava, Eita, que o corno sentou! E quando o Marcos se levantava, Eita, que o corno se levantou! E todo dia o papagaio gritava, Eita, que o corno chegou! Sentou, sentou, sentou e se levantou! A Malha também não gostava, e na véspera do casório, preparou um jeito do papagaio não falar nenhuma palavra. Juntou-se com o noivo, botou água para ferver, e o papagaio dentro depenou. Aí prendeu o bichinho no quarto, e a festa do casamento começou, Quando todo mundo estava dançando, o papagaio se libertou. E sem pena, já foi falando. Eita, que o corno casou! Eita, que o corno dançou! Eita, que o corno me cozinhou! Achando que eu ia virar urubu! Mas eu estou aqui é dançando, porque em festa de corno, eu danço é nu! O homem criou, e a mulher inventou. O homem veio primeiro, e se chamava Adão. Então Deus ficou cabreiro, vendo tanta solidão, Assim a costela dele arrancou, e uma bonita mulher criou. Então a Eva iniciou, tudo que até hoje a mulher inventou. O homem no início da mulher não gostou, Mas quando a mulher mostrou, uma coisinha que ele sempre sonhou, Ele se entregou. Aí o homem e a mulher descobriu, e no sérgio se deleitou. A mulher quando o sérgio sentiu, a dor de cabeça inventou. O homem a palavra descobriu, e a conversa começou. A mulher a conversa ouviu, e a fofoca inventou. O homem a amizade descobriu, e o amor brotou. A mulher o amor sentiu, e logo o casamento inventou. O homem o vrido descobriu, e a garrafa criou. A mulher quando na garrafa se viu, o espelho inventou. O homem as cores descobriu, e a pintura criou. A mulher quando a pintura viu, a maquiagem inventou. O homem a agricultura descobriu, e a comida cultivou. A mulher quando a comida engoliu, a dieta inventou. O homem o comércio descobriu, e muito dinheiro ganhou. A mulher quando o dinheiro viu, aí tudo se ferrou. O vendedor de papagaios. Gessino trabalhava numa loja de aves, que tinha do Ibama autorização. Pra vender papagaios, tucanos, araras, gavião e falcão. E um dia recebeu um carregamento de cinquenta papagaios do sertão. Botou uns papagaios na frente da loja, esperando vender os falastrão. Quando olhou, já tinha um freguês pedindo informação. Quando Gessino se aproximou, disse, olá freguês. Pois não. O freguês era biragago, que respondeu gaguejando. Eu queria saber quanto, 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 tanto, tanto, um papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Eles já 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 O vendedor foi perguntando Pô, 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 p evitando. Gessino, isso é jeito de um freguês você tratar. Gessino disse, calma chefe, é porque se ele continua falando, toda mercadoria vai se estragar. Fofoqueiros modernos, nas redes sociais tem uma coisa que me chateia, são os malas que com a vida dos outros vivem a se incomodar. A vida me ensinou uma coisa importante, que gente ruim tem em todo lugar. E se você quer saber como reconhecer, observe quem só faz reclamar. Esse é o jeito que eles encontram para sua atenção chamar. São fofoqueiros modernos e quando comentam é só para criticar. Deixe essa pessoa dar a opinião dela, aí você pede licença para comentar. Escreve, caro amigo, sem querer atrapalhar. Opinião é igual a bunda, cada um tem a sua, então eu aceito a sua para o assunto encerrar. Pois penso assim como você, que o importante é participar. O que é o sucesso? Sucesso é a habilidade de saber caminhar passo a passo e com muita humildade conviver com o fracasso, sem perder a felicidade. Só assim conquistará seu espaço. O sucesso é para se estudar. Muita gente quer alcançar, sem ao menos saber como é. O sucesso, sua vida pode mudar, para melhor ou para pior. E ninguém pode controlar. Qual o destino que vai tomar? Quando o sucesso chegar, está, esteja sempre preparado para a cabeça não virar. Pois agora você vai saber o que é o sucesso para espalhar. Um homem de sucesso é aquele que consegue ganhar mais dinheiro do que sua mulher possa gastar. Uma mulher de sucesso é aquela que consegue encontrar um homem desses e não deixa escapar. Ditados de outro jeito. Com os ditados populares eu tenho o maior respeito, mas às vezes me pergunto sem querer falar mal. E se fossem de outro jeito, como ficariam se mudássemos o final? Os últimos serão os primeiros ou os desclassificados? Quem ri por último ri melhor ou é retardado? Devagar se vai ou longe ou vai demorar chegar? É dano que se recebe ou é dano que se vai engravidar? Há males que vêm para o bem ou há males que vêm para nos ferrar? Depois da tempestade vem a bonança ou uma gripe de lascar? Quem dá aos pobres empresta a Deus ou cria um filho solteira com dificuldade? Pau que nasce torto morre torto ou faz xixi na tampa do vaso em qualquer idade? A alegria de pobre dura pouco ou é impossível ter alegria sem dinheiro? Deus ajuda quem cedo madruga ou quem cedo madruga fica com sono o dia inteiro? Políticos nota mil. Para a maioria dos políticos do Brasil está tudo bom demais. Para eles está nota mil. Acabaram de quebrar a Petrobras e o ruim é que o povo descobriu. Mas eles acham que o povo é incapaz de passar o esmeril e em ladrão não votar mais. 90% da população sabe quem são os políticos que não prestam. Chamam todos de ladrão e os 10% que restam recebem salário, propina e comissão. São eles mesmo, a família e os que se encostam. Para mim o político está nota 10. Desmoralizado, desesperado, desorganizado, desclassificado, desacreditado, despreparado, desequilibrado. O povo também está nota 10. 10 iludido, desorientado, desmotivado. Se somar tudo, 100 vai dar. É nesse número que eles vão chegar. Se a gente não aprende a votar. Pois 70% do que trabalhamos para ganhar vai como imposto para eles desviar. E sem retorno a gente tem que se virar. Pois continuamos sem. Sem dinheiro, sem trabalho, sem saúde, sem segurança, sem educação, sem cultura, sem moradia, sem poicaria nenhuma. E os políticos também são 100. Sem vergonha na cara. Na somatória vai dar mil. Esse é o número total que queremos para o Brasil. Não vota mais nos cara de pau, que é o povo só iludiu. E tem um país para todos. Feliz, justo, igual. E aí, gostou? Curtiu? Então, por gentileza, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, deixe o seu like. Ative o sininho, que é muito importante, para que a gente continue colocando poesias de cordel toda semana aqui para você no nosso canal do YouTube, tá bom? Semana que vem tem mais as doze melhores poesias de cordel engraçadas. É o humor em poesia aqui no canal do Tonho dos Curos. Não deixa de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Valeu! Acuia, menina! É isso aí, meu compadre!